Sabe Sabe Pela pele é a minha crença O acaso é a flor do real O acaso é a flor do real Sabe Pela garganta de quem canta bem É bom Foda é o prazer do som Deixa minha boca morar na sua boca Deixa o meu sexo morar no seu Deixa minha mão morar nas suas pernas E o meu quadril anexo ao seu Eu faria Eu faria Tudo por você Viver Viver Pela pele é a minha crença O acaso é a flor do real O acaso é a flor do real Viver Eu faria Eu faria Eu faria Eu faria Eu faria Tudo por você Eu faria Eu faria Eu faria Eu faria Tudo por você Viver 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 Viver